De olho nas mudanças provocadas pela forma como as pessoas compartilham informações e o impacto da tecnologia nas empresas, o Lidio Rio Preto promoveu hoje um encontro para debater o tema. O tema central do encontro foi a transformação digital. Filiados ao grupo de líderes empresariais, puderam ver como a tecnologia pode ser determinante para o crescimento dos negócios. A empresa, convidada do evento, vive uma jornada digital para adequar sua cultura, ofertas e processos às mudanças de comportamento da sociedade, um movimento que vem acontecendo desde 2015. Muito se falou sobre como sobreviver à revolução tecnológica pelo qual todos nós passamos e ainda se sobressair no mercado.